A CIDADE NO BRASIL Muito bom dia! Hoje vamos contar uma história. É uma história que fala de matemática, preguiça e magia. Era uma vez um menino, um menino que se chamava Carlos. Carlos tinha nove anos e ia à escola, como todos os meninos. Então, um dia, na escola do Carlos, o professor estava muito chateado, estava muito cansado e não queria ouvir barulho. Então, disse os meninos. Meninos, vocês hoje devem fazer a soma de todos os primeiros números até cem. De um até cem. Tranquilos. O primeiro que encontrar o resultado vai para o recreio. Então, os meninos começaram a contar. Um, mais dois, mais três. Que trabalheira! O menino Carlos era um pouco preguiçoso e não queria fazer todas estas somas. Então, começou a pensar nos números de uma forma diferente. Imaginamos que os números são pessoas, como no público. De um até cem. E depois, o menino Carlos fez duas filas. Uma primeira fila, de um até cinquenta. E, ao lado, outra fila. De cem, atenção, até cinquenta e um. Agora, os números. O número um estava ao lado do número cem. E o número cem mais um é cento e um. O dois estava ao lado do noventa e nove. Noventa e nove mais dois, cento e um. O três, noventa e oito. Noventa e oito mais três, cento e um. Então, já perceberam. O menino Carlos também tinha percebido. Ele era preguiçoso, mas sabia fazer as multiplicações. Então, pegou no cento e um e multiplicou vezes cinquenta, que é o comprimento da fila. O resultado é cinco mil e cinquenta. Então, mostrou o resultado ao professor. O professor arregalou os olhos e deixou ir o menino Carlos para o recreio. Então, o que é que nos ensina esta história? Esta história nos ensina que a matemática nos permite encontrar a solução de problemas muito difíceis, muito complicados, pesados. E a solução é uma fórmula. Uma fórmula rápida, elegante, poderosa. É uma fórmula mágica. E o que é que nos ensina esta história também? Esta história nos ensina que a preguiça, às vezes, também tem os seus lados positivos. Muito obrigado.